Perto de casa morava o Samuel. É com ele que eu brincava. Ele morava com a avó e nunca tinha visto seu pai. Eu achava o Samuel meio lento pra tudo. Logo descobri que era fácil mandar no Samuel. Embora fora da escola ele fosse meu único amigo. Eu sempre sacaneava. Quando alguma coisa saia do controle, eu punha a culpa nele. Ele não falava nada. Acho que depois ele queixava pra avó, mas não acontecia nada. A escola passou a ser meu parque de diversões e onde eu adorava ir. Embora eu tinha começado a levar bronca todos os dias. Cadê sua tarefa? Assim você não vai aprender. Não deu, professora. E sempre inventava uma desculpa. Meu prazer era aprontar. Era a torneira da pia do banheiro que eu deixava aberta depois de trancar o ralo. Estragava de propósito o material de algum colega, xingava, dizer palavrões, brigava e assim por diante. Eu comecei a ser conhecido. Quando era chamada a secretaria da escola, baixava a cabeça. Esperava a professora ou a diretora terminar de falar. Respondia o que ela queria ouvir e continuava tudo igual. Combinado? Posso contar com você? Perguntava a professora. Eu consentia com uma cena. Mas aquilo era mais uma bronca que me fazia ficar indignado. Eu achava que todos podiam fazer o que queria. Menos eu. Tantas foram as vezes que minha mãe foi chamada à escola, virou até piada. Ela sempre dizia, em casa a gente conversa. Às vezes ia me xingando da escola até a nossa casa, mas nunca conversávamos. Parecia que minha mãe e os professores tinham combinado. Então eu pensava, que se dane. Quando eu estava com uns 10 anos, minha mãe me plagrou fumando. Na volta da escola, eu e mais dois colegas procurávamos bituca de cigarro na rua. Logo, a moda pegou. Era a nossa ocupação de todos os dias. Quando ela me viu fumando, pegou um rodo e veio me bater, gritando a todos os pulmões. Menino vagabundo! Era só o que pautava. Não tem vergonha? Sabe o que os outros acham disso, imprestável? Onde eu estava com a cabeça quando te fiz? Segurei o rodo com força, rodeio e o tomei das mãos dela e provoquei. Vem me bater agora, vem! Você não presta! É igual o seu pai! Eu lavo as mãos! Eu não entendi direito, mas tive a sensação de que daquele momento em diante, poderia fazer o que quisesse. Não tinha mais limites naquela noite, por meia-noite toda. Ah, também fui dormir sem tomar banho. Quer dizer, fiquei me virando na cama e não consegui dormir. Um dia, tentei ensinar o Samuel a fumar, mas ele não aceitou. Você está louco, cara? Minha avó vai se chatear. Ela é muito boa pra mim, eu não posso fazer isso com ela. Eu não posso decepcioná-la. Nada a ver, Samuel. Todo mundo puma. Você é um bundão. Eu até tenho vontade de fumar, mas eu perderia a confiança da minha avó. Então estou fora. Fiquei com muita raiva do Samuel. Que cara bobão! Naquele dia, quebrei um brinquedo do Samuel. E senti certo prazer quando o bicho chorou me engano. Corri pra casa. Não sei porquê, mas eu fiquei embejando o Samuel. Aos 11 anos, minha vida virou um terror. Minha mãe brigava, eu gritava de volta e a desafiava. Dizia que ela não tinha moral pra nada, que era uma badia. Mas não acontecia nada. Ela brigava de igual pra igual comigo. Eu sempre achava que as aulas eram um castigo. Ficava me perguntando por que estudar. Aquilo parecia não fazer o menor sentido. Por que saber as histórias de gente que já morreu, professora? A turma ria dos meus questionamentos. Eu me sentia o cara. Faltava as aulas. Dizia que ia pra escola, mas não ia. Na escola descobri que dificilmente reprobaria. Então eu só bagunçava. Quando a professora me chamava a atenção, eu gritava de volta. Qual é, professora? Só pega no meu pé, cai fora. Ela chamava a orientadora e a diretora. Podia chamar quem quisesse. Um dia, uma professora foi saindo da sala e eu saquei que seria chamada a diretoria novamente. Falei bem alto. Pra que todos ouvissem. Vou até lá encarar essa. A turma toda ficou me olhando. Sair antes que me chamasse a diretoria. Minha moral só crescia. Até que um dia veio o conselho tutelar. Chamaram minha mãe, que se fez de vítima. Contou uma história comprida que eu escutei. Mas não ouviu uma palavra. Aquilo era um teatro. Final da história, nada aconteceu e eu continuei. Agora eu tinha mais um desafio. Chame o conselho tutelar. E ria. A turma me seguia.